Olá, boa noite. A importância das áreas verdes nas cidades. Como os problemas dos grandes centros urbanos, onde estão 55% da população mundial, interferem nas mudanças climáticas? Quais os impactos das construções irregulares e ocupação desordenada dos espaços naturais? E o papel da sociedade e dos órgãos responsáveis? Opinião Minas começa agora. Que o conforto ambiental proporcionado pelas áreas verdes só traz benefícios para a saúde, isso todo mundo já sabe. Mas por que se preserva cada vez menos esses espaços? Um estudo do Instituto de Saúde Global Barcelona indica que ampliar as áreas verdes de cidades de 15% para 30% reduziria as mortes por calor extremo em mais de um terço. A nossa convidada para o programa de hoje é Cláudia Pires. Ela é arquiteta urbanista. Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite para você. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Érica. É um prazer estar com você hoje. Érica, agradece a disponibilidade. Cláudia, e você aí? Você que reveza sua moradia entre duas capitais do nosso país, grandes cidades, né? O que você tem observado dessas áreas verdes, esses grandes centros? Elas estão diminuindo, Cláudia? Olha, há uma perda considerável de área verde, muito em função do processo de especulação imobiliária em grandes centros urbanos. Nós temos cada vez mais um número maior de construções, essas construções verticalizadas, em função, inclusive, do preço da terra nessas áreas urbanas, o que faz com que a procura por esses espaços, os espaços construídos, sejam maiores do que a necessidade de deixar espaços verdes para a fruição e o uso público, né? Então, essa discussão sobre a questão da relação entre espaços adensados, construídos dentro de grandes centros urbanos e as próprias áreas verdes, é um assunto que deve preocupar toda a população de uma forma geral. Nós vamos discutir, no longo da nossa edição, os impactos para a vida, em sociedade, para a nossa saúde, para todas as instâncias aí. Mas, Cláudia, hoje você se divide, por exemplo, entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, né? Como moradia mesmo. São duas grandes cidades, duas capitais. A gente queria saber de você, se dá para a gente, o que você vem observando da mudança de Belo Horizonte e do Rio, por exemplo? Lá, vem diminuindo a questão da área verde, como aqui em Belo Horizonte também, o que você observa? Olha só, Érica, anteontem o Rio passou por um processo de uma chuva torrencial, grandes alagamentos, grandes bolsões de água, uma drenagem insuficiente. Isso tudo é provocado por esse processo de redução de áreas verdes, em que se pese que o Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo, né? Mas a proporção de espaços verdes entre as áreas centrais da cidade e a própria Baixada Fluminense, as áreas periféricas, ela é desigual. Do ponto de vista de Belo Horizonte, nós temos também uma dificuldade muito grande de concentrar espaços verdes nas áreas periféricas, nas áreas consideradas mais adensadas da cidade, como é o caso do local, fora do hipercentro, né? Nós temos o parque municipal na região do hipercentro, que faz com que você tenha uma grande área verde que condensa ali um pouco a questão da temperatura, melhora o microclima, mas saindo dessas áreas, você vai ter a região do Parque das Mangabeiras, a Serra do Curral, que está inclusive em processo de degradação, né? Por uma atividade extrativa predatória, e para o lado da Pampulha, você tem a região da área da Pampulha, as matas ali do entorno. Na região indo para o vetor oeste da cidade, que é a região da Amazonas, a cidade industrial, você tem um grande adensamento, você tem áreas que são extremamente antropizadas, ou seja, transformadas pela atividade humana e muito pouco espaço de resiliência, ou seja, espaços verdes que possam concentrar uma fauna, uma flora, que possa ser passível de equilibrar o espaço verde com o espaço construído. A gente tem perdido isso nas cidades, perdido tanto no Rio, na região metropolitana do Rio, aqui em Belo Horizonte também, na região metropolitana. Vários movimentos, vários movimentos coletivos, movimentos ambientalistas, têm alertado para a dificuldade de equalizar o processo de construção das cidades com o processo de preservação de espaços verdes. Em alguns lugares da cidade, acaba por ocorrer ilhas, concentração de verde, áreas que não foram ainda reclamadas pelos seus proprietários, né? Isso aconteceu, por exemplo, recentemente lá na Pampulha, com a Mata do Planalto, e aqui agora na região oeste, com toda a polêmica em torno da Mata do Jardim América. Essas áreas, elas são necessárias para a cidade, elas não são necessárias só para o entorno daquela população que vive ali, mas para a cidade como um todo, porque elas conseguem concentrar naquele lugar essa qualidade de vida relativa à quantidade de verde que você tem por habitantes, e aquilo ali acaba sendo um oásis dentro da profusão de concreto e de asfalto que a gente tem dentro dos grandes centros urbanos. Cláudia, você citou aí a Mata do Jardim América, vamos falar um pouquinho dessa questão? Vamos, sim. Olha só, gente, a construção de um condomínio no terreno onde hoje tem uma mata está dando o que falar. Há uma licença de construção em andamento, com a previsão de derrubada de mais de 400 árvores, mas a compensação ambiental não agrada nem moradores, nem ambientalistas. Esse espaço natural no meio da cidade está em risco, já que o local é especulado pelo setor imobiliário. O processo de licenciamento da área para construção começou em 2012, mas foi suspenso por uma ação civil pública. Em 2019, um acordo assinado com o Ministério Público de Minas Gerais permitiu a continuidade do licenciamento, prevendo compensação ambiental. Mas a obra segue parada, porque a construtora aguarda uma reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Para tentar evitar o desmatamento dessa área, os moradores criaram o movimento SOS Mata do Jardim América. Além de enviar um manifesto para o Ministério Público do Estado, eles também criaram um abaixo-assinado, que já conta com mais de 17 mil assinaturas. Nós caminhamos aqui nos bairros, no bairro todo, por três semanas. E conversando com os moradores, com essa informação, nenhum deles sabia que tem uma licença que prevê o corte de mais de 400 árvores. Cortar essas árvores seria um verdadeiro massacre contra as árvores, contra os animais e também contra a saúde ambiental de toda a população de Belo Horizonte. Então faltou transparência nesse processo e nós queremos poder participar, poder contribuir para uma cidade mais justa. Um dos pontos questionados pelo movimento é a compensação que será feita pela construtora pela área desmatada, com plantio de árvores em outro terreno. Mas para o grupo, isso não seria suficiente para reparar as perdas ambientais. O acordo que foi firmado é quase um crime ambiental, porque ele pega e concede uma área preservada para ser desmatada para a construção de prédios. E em compensação aquilo, pega um lote baldio, que não tem praticamente nenhuma árvore, sem relevância ambiental nenhuma, para ser transformado em parque e receber plantios de mudas de árvores. Então não faz sentido, tinha que ser o contrário. Por que não construir o prédio na área que já está desmatada e preservar a área que está preservada? Cláudia, você está bem por dentro dessa situação da mata do Jardim América, né? Tem a previsão de uma nova ação civil pública em que pé que está? Olha, a coleta de assinaturas superou as expectativas, né? Então, abaixo assinado, pedindo a preservação da área, para sensibilizar os órgãos públicos, a prefeitura municipal, que a partir do plano diretor de Belo Horizonte, que inclusive está vigente, né? Permite que a prefeitura, a própria prefeitura, use instrumentos do plano diretor, que é o plano de ordenamento territorial da cidade, é aquele que fala onde você deve construir, onde você não deve. Então, ele, de certa forma, ele consegue nortear o crescimento de Belo Horizonte e também prever um planejamento em função desse equilíbrio ambiental entre espaços públicos, espaços verdes, espaços construídos. Então, nesse plano, a prefeitura tem a prerrogativa, por exemplo, de transformar essa área numa área de preservação ambiental. Ou seja, tentando, a partir dos instrumentos, que ela pode ter preferência de compra da área e pode também transferir o direito de construção daqueles que estão tentando licenciar o empreendimento... É uma autonomia da prefeitura, então? Oi? É uma autonomia da prefeitura? É, é um poder discricionário, né? Dado ao poder público de transferir o potencial construtivo daquela área para outra área, de forma a preservar integralmente aquelas árvores que já estão ali, cresceram no decorrer dos anos, são árvores frondosas, é um bioma já consolidado. Não tem sentido você desmatar aquilo para compensar em outro lugar e começar tudo de novo. Aquilo, aquela área já é uma área, um oásis consolidado na cidade. Como eu falava, os grandes centros urbanos, eles carecem disso. Toda vez que a gente abre mão de uma área dessa, a gente está fazendo um compromisso com as enchentes, os alagamentos, a nossa incapacidade de resiliência, por não conseguirmos absorver as águas e os fluxos naturais dos ciclos de chuva que existem no ano, no nosso ano normal. E aí, pensa nesse contexto todo, Cláudia, a gente ouviu ali na reportagem falar de compensação. É possível, de fato, uma compensação quando se faz uma construção numa mata tão importante como essa? Olha, quando a gente fala de compensação, de algo que seja plausível compensar. Na verdade, matar 400 árvores é dano, né? Dano ambiental não se mitiga. Então, ali a maior compensação que haveria era, de fato, transferir, manter aquela área como está hoje e transferir os direitos de construção numa operação simples de natureza matemática e levar todo esse potencial construtivo para outra área onde o empreendedor pudesse usar para fazer valer o seu direito de propriedade. Mas ali naquela região, Érica, é importante, até pela própria característica ali da região do entorno da Avenida Amazonas, que não tem áreas daquele tipo, com aquela natureza de mata, de flora, aquela área é importante para o equilíbrio ecológico da região. Então, é necessário que se faça essas ponderações no sentido de preservar aquela área e não de construir naquela área. É até engraçado eu falar sobre isso, porque eu sou arquiteta. Então, eu deveria estar aqui, de certa forma, defendendo uma construção. Mas é importante que a gente lembre que no processo de construção de uma cidade, nós temos que ser empáticos. Temos que mostrar para o coletivo da cidade que o equilíbrio ambiental, ele suplanta todas as necessidades individuais de cada um dos cidadãos. Então, é disso que a gente está falando aqui agora, né? É desse papel que a gente tem para a preservação dos ecossistemas urbanos e para um melhor equilíbrio e qualidade de vida nesses espaços. Ainda nesse raciocínio, Cláudio, você tinha dito para a gente que o que acontece, por exemplo, na mata do Jardim América, que fica ali na região da Avenida Amazonas, como das principais aqui da capital de Belo Horizonte, o que ela interfere para quem mora em outra região? Você tinha dito sobre isso no início do programa, eu queria que você nos explicasse sobre esse afetamento às outras regiões, aos outros bairros, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu não moro naquele bairro, eu não passo por ali, mas elas também são afetadas. Exato. É um sistema, é a rede, né? Na verdade, a gente está conectado, assim, num princípio ecológico, assim, muito simplório de entender, se a gente tivesse um planejamento dentro de cidades que fosse feito a partir dos sistemas naturais, ou seja, rios, fundos de vale, topos de morro, a gente teria uma cidade que seria mais encaixada numa topografia natural, num sítio natural. Nós não temos isso, nós temos uma cidade que simplesmente arrasou a sua condição natural, sua estrutura natural, e hoje a gente está tentando compensar isso. Quando eu falo de uma mata que fica na região oeste de Belo Horizonte, ela deveria estar conectada a outros sistemas verdes. Isso não acontece porque a gente bloqueou esse sistema, fazendo com que a urbanização prevalecesse sobre todas as áreas verdes. Mas o interessante que a gente tem tentado hoje discutir é sobre um sistema metropolitano de áreas verdes que pudesse conectar, mesmo que de forma bem frágil, por corredores de árvores, essa área da região do Jardim América com o Parque Municipal, com as áreas de mata que tem na zona sul de Belo Horizonte, com a própria Mata do Planalto, com a região da Pampulha, com a Mata do Trevo, ou seja, criar novamente corredores ecológicos para que você tenha uma conexão possível entre esses oásis com essas outras áreas de oásis também dentro da cidade. Então, é uma necessidade que Belo Horizonte tem de ampliar a sua quantidade de área verde por habitante para melhorar a respiração das pessoas, a longevidade das pessoas dentro da área urbana. A gente sabe que os particulados, que a poluição trazida pelos carros, pela vida urbana, ela prejudica demais essa longevidade. Então, é pensar isso no médio e no longo prazo. É tentar restaurar o equilíbrio ecológico, em que se pese que toda a área urbana é mais, do ponto de vista ecológico, ela é desequilibrada per si. Mas é necessário que a gente pense isso como sendo uma estratégia para a sobrevida dentro de grandes centros urbanos. Cláudia, quando a gente fala desse desequilíbrio, a gente não está falando só das grandes construções, da cimentação da cidade para grandes prédios, verticalização das cidades, não. A gente está falando de erros que nós mesmos cometemos nas construções das nossas casas. Vamos falar sobre essa questão depois do intervalo? Vamos falar então dessa construção de casas onde não deveria haver naturalmente. E a gente vai falar também sobre a questão da nossa saúde, como ela é impactada, a nossa qualidade de vida, com cada vez mais essa cimentação das cidades. A gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Minas, hoje falando sobre a importância da preservação e ampliação das áreas verdes nas cidades. A nossa convidada é Cláudia Pires, ela é arquiteta urbanista. Cláudia, a gente fez aí críticas, trouxe a questão da cimentação das cidades, para a verticalização delas, falamos aí da questão da mata do Jardim América. A gente quer saber o seguinte também, a gente também, enquanto sociedade, população, a gente também está errando, porque tem construções irregulares onde não deveria. Tem construções irregulares em locais de preservação também, não tem, Cláudia? Sim, tem. A gente tem uma necessidade muito grande de construir, de ampliar nossos espaços e às vezes a gente acaba desobedecendo regras simples, né? De convívio, inclusive, coletivo, né? Então, essa questão da informalidade, ela pesa muito nos grandes centros urbanos. Agora, Érica, tem uma questão também relacionada à desigualdade do acesso às áreas na cidade, né? Grande parte das áreas verdes, as áreas a serem preservadas, elas são também fruto, elas são ocupadas de forma irregular por população que não tem acesso ao direito à moradia. Então, eu acho também que é uma discussão que tem um certo nível de perversidade essa discussão do acesso integral a uma cidade, uma cidade com qualidade de vida, quando determinadas populações dentro da cidade, principalmente de baixa renda, não têm condição de acessar uma política pública de habitação e essa política pública de habitação necessariamente tem que ser promovida pelo poder público, porque é ele que consegue, a partir dos recursos públicos existentes, promover o direito à moradia. Sim, são duas discussões da verdade, né, Carlos? Dessas pessoas que fazem essas construções porque não têm acesso à moradia e de quem quer, pura e simplesmente, ampliar o seu espaço, a área em que mora, tem esses dois lados aí também, nessa construção nossa. Nessa informalidade, essa segunda aí, além dessa da necessidade, por exemplo, o plano diretor de Belo Horizonte prevê que no seu imóvel você preserve áreas naturais, né, ou seja, áreas de permeabilidade, que é o coeficiente de permeabilidade que cada zona urbana da cidade deve ter. Então, você tem que ter dentro do seu terreno áreas voltadas para a preservação, para plantio de espaços verdes, para jardins, né, para que você possa também concentrar dentro do seu terreno uma capacidade de resiliência, de reter água de chuva, para que essa água não vá para a rede pública. Muita gente desconsidera ou desobedece essa regra, ou às vezes pensando só no seu bem-estar, acabou fazendo da informalidade, da irregularidade, e até da não atenção a essa regra, uma regra na sua vida. Então, é importante também que a gente atente pelo que a gente está fazendo, como que a gente trata a questão ambiental dentro do nosso... Tem consequências, né, claro? Exatamente, dentro do nosso loja. E no caso da informalidade também, como você está lidando com essa questão da informalidade, já que uma edificação feita sem os critérios técnicos, ela pode trazer prejuízos tanto para a família, para a pessoa em si, para o cidadão em si, quanto para um conjunto de pessoas. A gente vê em áreas da cidade onde a defesa civil tem que interditar construções por imperícia, imprudência, negligência. Porque a própria construção está com... Exatamente, e além disso, soma-se a isso, esse cuidado de não perceber que o espaço que você produz dentro do seu lote pode prejudicar a todos no entorno da sua casa, né? Então, é importante perceber essas duas coisas. Quando a gente pensa nessas áreas verdes das grandes cidades, a gente pensa também em como a população precisa se apropriar desses espaços, defendê-los, e a sociedade civil vem se movimentando para isso, é a questão da mata do Jardim América, por exemplo, que a gente citou, né, Cláudia, sobre esse manifesto, com o abastecinado e tudo mais, mas chama uma atenção na reportagem que a gente assistiu, é que ninguém sabia, por exemplo, que aquela construção ia acontecer ali. E você acha que a população também pouco se apropria desse espaço, Cláudia? Olha, eu acho que hoje, essa questão da associação de bairro, né, do cuidado com o seu bairro, ela foi relegada historicamente ao longo do tempo, para algumas pessoas que geralmente se interessam mais, militam mais pelo bairro, né? Então, no caso aí das associações de bairro, tem lá o presidente, a sua diretoria, que ficam lá fazendo aquele trabalho de ir até a prefeitura, de saber as informações, né, mas a população, de uma forma geral, né, inserida lá no seu dia a dia, no corre-corre, no cotidiano, participa muito pouco disso. E aí o recado que eu tenho que falar é o seguinte, se você quer uma cidade melhor, com políticos mais engajados nos seus pleitos, participe das associações de bairro, se informe do que está acontecendo dentro do seu bairro, para que você, no futuro, possa incidir melhor nas políticas públicas, cobrar um orçamento mais justo, cobrar eficiência nos gastos da prefeitura. É isso que faz com que a cidadania aconteça, com que as pessoas políticos, as pessoas que lidam com o dinheiro da cidade, possam usar de forma mais proveitosa esse recurso que é tão escasso. Então, acho assim, é importante que a população se aproxime desse tipo de movimento. Não é um movimento de algumas pessoas, não é um movimento... Tem que ser da sociedade. Da sociedade e que vai, de certa forma, colocar em evidência os desejos da sociedade. Nós queremos uma cidade para os nossos filhos, para os nossos netos, mais justa, mais humana, mais igualitária, sem as desigualdades que a gente encontra no dia a dia. É importante para isso que a gente participe de uma forma mais assertiva desses movimentos, e que nos engajemos nesse movimento de forma a melhorar esses movimentos, a aperfeiçoar os instrumentos de luta. E o que está faltando aí para o poder público? Onde ele está falhando, se omitindo, Cláudia? Olha, o político, quando ele assume um cargo público, ele não pode pensar que aquele cargo é dele. Aquele cargo é da sociedade. Então, no papel onde ele está ali como político, como representante da sociedade, ele tem que ouvir mais. Ocorre que quando eles estão nos cargos eletivos, executando suas funções, eles acabam se esquecendo disso. É importante que o prefeito, os vereadores, eles assumam o compromisso de fazer aquilo que a cidade quer. E a sociedade é feita do contraditório, das ações do dia a dia, das reivindicações populares. É importante que os políticos ouçam isso. No caso agora dos movimentos de preservação, a Câmara tem se mostrado um pouco alheia a esse processo. Existe inclusive agora uma tentativa bastante estranha de mudar o plano diretor da cidade, que incluiu vários instrumentos urbanísticos que aumentam a proteção do direito à cidade, aumentam a participação. E alguns vereadores dentro da cidade têm tentado, de forma desigual, até desonesta, mudar esse plano diretor. E a sociedade civil, inclusive esses que estão aí mobilizados em torno das lutas pelas áreas verdes da cidade, têm feito movimentos, têm procurado o prefeito, no sentido de defender aquilo que foi conquistado na quarta conferência de política urbana de Belo Horizonte, que aconteceu há cinco anos atrás. E só agora nós conseguimos que a lei que regulamenta os instrumentos começasse a valer dentro da cidade. Depois de cinco anos, claro. Depois de cinco anos. Então agora a gente precisa que essa lei ela seja implantada, que os instrumentos urbanísticos do plano diretor eles sejam, deem realmente o direito de você arrecadar recursos para produzir habitação de qualidade, para evitar que as pessoas possam, que não podem pagar por uma moradia, possam ser privilegiadas por um orçamento público, e também as questões de mobilidade, as questões de meio ambiente, de saneamento, sejam melhor equalizados com esse recurso que vai vir a partir dos instrumentos do plano diretor. Então é importante mostrar que todos esses processos, eles são processos contínuos, que historicamente foram construídos e que são consolidados no decorrer do tempo, Érica. Então é importante que a gente saiba que esses movimentos que ocorrem na cidade, tanto na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana ou em outras capitais, como é o caso do Rio de Janeiro, eles vêm para aperfeiçoar os processos de participação. Eles são legítimos por isso. É, a gente trouxe o exemplo aqui de Belo Horizonte, mas a gente tem essa situação em todas as regiões do nosso estado, do nosso país. Claudio, obrigada pela participação aqui com a gente, prazer te receber, boa noite. Eu que agradeço a atenção, boa noite para todos. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia, uma ótima noite. Boa noite.